A mensagem que eu quero dividir com os irmãos essa noite é sobre a coragem de ser imperfeito. Com a idade e com o tempo, a gente acaba descobrindo que o tempo é precioso. Eu assisti um documentário, e ela tem um livro também, essa Brand Brown, e ela trabalha com pesquisa sobre constrangimento, vulnerabilidade, coragem e empatia. E o primeiro livro dela tem esse título, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Será que coragem é o oposto de vulnerabilidade? Será que eu falo de coragem, mas não me arrisco ou não tenho coragem de me expor? Theodore Roosevelt, de 1910, escreveu o seguinte, O segredo de amar é viver bem e ser vulnerável. Nosso estado de fraqueza é uma realidade. Nenhum ser humano é forte o suficiente em si mesmo. Devemos ser conscientes do que realmente somos. E nesses tempos que nós estamos vivendo, nós estamos tendo essa certeza de que nós não somos autossuficientes, né? Ou forte o bastante. E algo como ser vulnerável é que nos ensina, é que nos ensina o quanto o amor de Deus Pai é imutável. Ser vulnerável diante de Deus é ser sincero com você mesmo. Faz com que a justiça própria seja desfeita completamente. Faz com que a gente deixe de confiar na gente mesmo. Você pode começar a ver a si mesmo como realmente é, e o que te leva ao lugar da necessidade e dependência por mais Deus. Então, quando a gente vê aonde a gente está e a nossa vulnerabilidade, nós temos essa necessidade de Deus, de depender de Deus, de nos colocar nas mãos de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem primeiro em 2 Coríntios 10, 12, que diz o seguinte, Algumas vezes, quando a gente está vulnerável, nós nos sentimos culpados, né? Ou quando expomos os nossos medos e as nossas inseguranças, né? Mostramos a nossa fragilidade, isso nos incomoda. Porque nós fomos ensinados o que? A ser forte, a ser durão. Principalmente quem já sofreu muito, né? Ele vai criando meio que uma couraça, né? Uma armadura para se proteger do mundo, né? E aí, quando a gente entra na internet, né? A gente vê o quê? Comentários e críticas da internet que podem detonar uma pessoa. Essa palestrante, ela diz que é a latrina do mundo, né? Porque todos se julgam capazes de falar de algo que não conhecem, como se fossem doutores do assunto. O medo da crítica chega a nos paralisar. E é por isso que, muitas vezes, nós não nos arriscamos. E Theodore Russo escreveu o seguinte, que não é o crítico que importa. Nem aquele que mostra como o homem forte tropeça ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Quer dizer, não é aquele que critica. Todo crédito pertence ao homem que está, de fato, na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com valentia. Theodore Russo. Nem aquele que diz, né? O valor não está nem naquele que diz do outro que deveria ter agido diferente. O mérito é de quem está na arena. Aquele que com o rosto sujo de poeira, de suor e de sangue, que se empenha em errar uma, duas, três, quatro, né? Embora conheça o triunfo da vitória, né? Ele pode até fracassar, mas ele se arrisca a ser imperfeito. Saiba que se você escolher uma vida na arena, saiba que vai sofrer, que vai se expor, que vai se arriscar. Ser corajoso é estar disposto a tentar e a fracassar também. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É se expor, ser o primeiro a falar da sua fraqueza. Ser o primeiro a falar eu te amo. Mas vulnerabilidade não é fraqueza. Muitos vivem na arquibancada, prontos a criticar e apontar os erros. No entanto, são pessoas que não têm coragem de viver, né? E, às vezes, a gente, quando houve alguma crítica, a gente costuma dizer, ah, eu não ligo para isso. Mas nós ligamos, sim, e ligamos muito. Muito para a opinião das outras pessoas. Nós precisamos aprender quais são as opiniões que realmente são importantes. Quem são as pessoas que podem acrescentar algo? Aqueles que vivem com a gente, aqueles que nos conhecem, que se importam com a gente, e que podem dizer o quanto nós passamos do limite. E aí, a gente tem tanto medo da vulnerabilidade que nós queremos o amor, mas temos tanto medo de nos expor. Porque a vulnerabilidade é um dos sentimentos mais difíceis. É o medo, é o luto, é a carência, é o sentimento de abandono. E aí, eu visto minha armadura. Eu quero minha armadura, minha zona de conforto. Não quero me expor. E, desse jeito, nos tornamos o quê? Frios e tímidos. Pessoas que não conhecem nem vitória e nem derrota. E eu falo, irmão, do campo espiritual. Muitas vezes nós vestimos nossa armadura, não nos deixamos ser vulneráveis perante Jesus, para que Ele nos molde, e nos tornamos o quê? Frios e tímidos espiritualmente. Alguns preferem não amar, nunca amar, para não ter que se expor. Amar e pertencer está no nosso DNA. O significado de pertencer é caber, é analisar, é se encaixar. Tem que falar isso, tem que evitar aquilo, tem que ter tal comportamento. Mas nós devemos primeiro pertencer a nós mesmos e nunca nos trair em nome dos outros. Não é mudar quem você é. Requer que você seja quem você é. E é isso que nos aproxima de Deus. Reconhecemos nossas fraquezas e reconhecemos a nossa dependência do Pai. A certeza de que não vamos passar pela mesma alegria é a mais vulnerável das emoções. A gente tem tanto medo de ser feliz e de ser alegre, que quando acontece uma coisa boa, a gente começa logo a prever que alguma coisa ruim. Não, meu Deus do céu, minha vida está tão boa, estou tão abençoada, será que vai acontecer alguma coisa ruim, alguma tragédia deve estar vindo por aí? Brené, essa autora que eu estou falando para vocês, Brené Brown, ela observou em suas pesquisas uma variável. As pessoas que não agoravam a alegria eram as pessoas que praticavam a gratidão. E quando nós abrimos lá em Salmos 118, de 28 a 29, diz o seguinte, Tu és o meu Deus e te rendo graças, Tu és o meu Deus e te exalto, celebrai o Senhor, porque Ele é bom, eterno é seu amor. E Salmos 92, de 1 a 2, continua, de 92, de 1 a 2, diz o seguinte, Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo anunciar, não, louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então, ela continua dizendo que a vulnerabilidade tem uma fisiologia, um temor que vem de dentro. As pessoas percebem essa sensação e começam a pensar em tragédia. Outras percebem essa sensação e aproveitam o que? Para lembrar e agradecer. Então, quando vier essa sensação de que as coisas ruins vão acontecer, de que alguma coisa não vai dar certo, ou de que você está muito feliz, lembre-se de agradecer e não de agorar a alegria, e não de temer ser alegre, medo que venha uma tragédia logo em seguida. Mas a gratidão, ela também é vulnerável. E nós temos medo de sentir gratidão, porque sentimos que alguém pode tirar isso da gente. Brené fez uma outra pesquisa com pessoas sobreviventes de diversos tipos de tragédia, e ela procurava o que a sociedade podia fazer para poder ajudar essas pessoas. O que ela podia fazer? Para que essas pessoas sentissem compaixão. E aí ela aprendeu três coisas com essa pesquisa. Primeiro, se o outro é grato pelo que tem, é quando sei que ele sabe a magnitude do que eu perdi. Às vezes a gente tem medo de agradecer pelo nosso filho, ou falar do nosso filho para uma pessoa que perdeu o filho. Ou a gente tem medo de falar dos nossos pais e agradecer para uma pessoa que perdeu os pais, ou que não tem mais a mãe ou o pai. Só que quando a gente fala, as pessoas sentem... Elas se sentem acolhidas, se sentem... Que a importância que o outro dá para o pai, para a mãe, para o filho, para alguém que ele perdeu, essa pessoa se sente também... Sente que a pessoa compreende a magnitude do que ela perdeu. Se sente compreendida e aceita. A gratidão é uma maneira de curar as pessoas enlutadas. E o segundo, que pessoas enlutadas, quando interrogadas sobre o que elas sentiam de... O que sentiam mais falta da perda, da pessoa que ela perdeu, era sempre dos momentos bobos, dos momentos mais simples. Sentiam falta das pequenas coisas. Muitas vezes nós nos preocupamos com momentos extraordinários, e deixando de lado os momentos ordinários, as pequenas coisas, que são essas que realmente ficam na memória dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Quando sentir gratidão, feche os seus olhos e tire uma foto da sensação para a memória. Sinta aquele momento, que é muito melhor do que você correr e tirar uma foto. A terceira coisa que ela aprendeu foi que escolher a diversão pela diversão é escolher a alegria. Algo sem motivo, apenas diversão. Então, assim, ela aprendeu essas três coisas, que as pessoas gostam de que falem, de ouvir, a gratidão das pessoas, a gente não deve evitar de falar, que as pessoas sentem falta dos momentos mais simples, e que a gente precisa escolher a diversão, as coisas mais simples, é aproveitar as pessoas que estão à nossa volta. Falando ainda de vulnerabilidade, a gente sabe que nada na vida se consegue sem riscos. Criatividade exige risco, exige inovação. Sem vulnerabilidade não tem criatividade. Sem tolerância ao fracasso, não tem inovação também. Se não estiver disposto a fracassar, não vai inovar, porque se você sabe de tudo, não tem o que inovar ou o que aprender. Se não formos vulneráveis, não temos como sentir a necessidade de que Deus guie nossa vida. Não temos por que nos submeter à vontade de Deus, já que somos autossuficientes e sabemos de tudo. só que a vulnerabilidade é uma coisa que assusta tanto que a gente acaba tendo medo de falar desses assuntos desconfortáveis. dos nossos preconceitos, dos pontos cegos ou das coisas que fazemos inconscientemente por medo. Nós vivemos um tempo onde a intolerância, a vulnerabilidade e a armadura são aplaudidas. As pessoas não podem ser vulneráveis. As pessoas têm que criar uma couraça, uma armadura para poder enfrentar o mundo, enfrentar a vida. Só que aí as pessoas correm o risco de não viver nada. Porque, como eu falei lá, elas não conhecem nem vitória e nem derrota. E aí tem alguns mitos a respeito. Vou falar um pouquinho da vulnerabilidade. Não é fraqueza. Na verdade, você tem que ter coragem para poder se expor. e para falar daquilo que você sente e daquilo que te faz doer. Até para você entrar em contato com isso, você tem que ter coragem. Porque não é fácil. Muitas vezes a gente engana a gente mesmo. A definição de vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Não existe coragem sem vulnerabilidade. Todas as pessoas que foram corajosas, que enfrentaram alguma coisa e foram heróis, elas enfrentaram incerteza, risco, se expuseram, se expuseram. Quem já ouviu dizer que coragem é importante? Quem conseguiu chegar até aqui sem incerteza, sem risco ou sem exposição emocional? Ou você escolhe a vulnerabilidade ou um dia ela chega na nossa vida. Você acaba sendo vulnerável, queira ou não. Quando você não aceita a vulnerabilidade, você joga o seu lixo emocional e a sua culpa no outro. Aquela pessoa que não conhece os seus pontos fracos, que não aceita a sua vulnerabilidade, é aquela pessoa que sempre acha que o outro está errado, a culpa é sempre do outro. Ela não é responsável por nada. O outro é sempre responsável por tudo que lhe acontece. E aí, tem aqui alguns mitos, só para a gente frisar. Vulnerabilidade é fraqueza? Não, vulnerabilidade não é fraqueza. Isso não é para mim, vulnerabilidade. Como nós vemos aqui, ela chega mais cedo ou mais tarde. Consigo ser vulnerável sozinho? De jeito nenhum, porque a gente só é vulnerável quando nós estamos em contato com outras pessoas. A confiança. Primeiro você confia, depois sou vulnerável? Primeiro a gente se expõe, porque depois que a gente vai conhecer as pessoas e passa a confiar. Vulnerabilidade não é divulgar sem limites, é se expor conscientemente. Hoje a gente vê muitas pessoas se expondo demais nas redes sociais, mas isso não é vulnerabilidade. E ganhar nem sempre significa chegar primeiro. Ser vulnerável é assustador. Mas pior é chegar ao fim da vida e descobrir que não viveu nada. E se eu tivesse amado? E se eu tivesse feito aquele curso? E se eu tivesse tomado aquele caminho? E se eu tivesse me submetido à vontade do Criador em todas as coisas? Aquele que me conhece no mais íntimo da alma? Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez todos os dias para assim nos colocarmos à disposição daquele que criou os céus e à terra e que está no comando de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar a todos e que nós possamos ter esse espírito de humildade, de vulnerabilidade para que Deus possa nos transformar. Convido os irmãos agora a fechar os olhos e nós vamos conversar com Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos te dizer que nós queremos, Senhor, ser usado por Ti. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos a nossa vulnerabilidade, a entender que isso não é fraqueza, Senhor, e a entender que quanto mais vulneráveis, mais nós precisamos de Ti e mais nos achegamos a Ti. E aí, como eu li no primeiro verso, que quando sou fraco, aí é que eu me sinto forte, Senhor. E nós queremos ser forte. E nós sabemos, Senhor, que forte somente quando nós estivermos juntos e ligados a Ti. Por isso, Senhor, nos ajude, meu Deus, a reconhecermos, Senhor, a nossa pequenez e a nossa situação. Continua, meu Deus, tomando conta do Teu povo em toda a face da terra, né? E nos preparando para encontrar contigo. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos irmãos, né? É com alegria, né? Que a gente se reúne virtualmente mais uma vez para poder repartirmos o pão, né? E eu queria dizer que mesmo distante, né? Quando a gente se reúne assim, pelo menos a gente mata um pouquinho a saudade, ouve a voz dos nossos irmãos, né? E assim a gente sente um pouquinho as pessoas um pouquinho mais perto. Eu, quando vou falar alguma mensagem, normalmente eu gosto de que essa mensagem primeiro seja falada ao meu coração. E eu, quando vi esse tema ali, esse material, falou o meu coração. E eu pensei, vou, quero dividir com a igreja da Guariroba. E o título, eu gostaria de convidá-los primeiramente, então, a fecharmos nossos olhos e buscarmos a Deus em oração. Grande, ouso Deus, Pai de amor que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado com cada um de nós. Esses dias, Senhor, não tem sido de fácil. Nós estamos vivendo tempos, né, difíceis, tempos de ansiedade, tempos de tristeza. mas, Senhor, não permita que o seu povo venha se abater e que nós possamos ter a certeza, Senhor, de que tu está no comando de todas as coisas, que tu toma conta, Senhor, da história com o braço forte. É confiando, meu Deus, que tu é um Deus que nos ama, que se preocupa com cada um de nós. É que nós colocamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos. Amém.